Com a repórter Thaís Aureliano, que atualizou pra gente o caso da grávida que teve 75% do corpo queimado após utilizar um álcool para cozinhar. Nós, inclusive, mostramos essa matéria aqui no programa. Vamos à Thaísa, que tá conosco, que traz a atualização desse caso. Olá, Thaísa. Tribuna Livre. Oi, Bruno. Olha só, essa mulher, o caso foi dia 29 do mês passado, lá no município de Patos. Ela, como estava grávida de três meses, chegou a ser atendida na unidade para grávidas lá na região de Patos, mas devido à gravidade dos ferimentos, veio aqui, para o Hospital de Trauma de João Pessoa, que tem a UTQ, que é a Unidade de Terapia para Queimados, referência em todo o estado nesse tipo de ocorrência. Inclusive, recebeu aquele motorista de ônibus vítima do incêndio criminoso durante o expediente do trabalho dele. E ela veio pra cá, mas ainda segue internada com um quadro clínico grave. Mas, infelizmente, ontem ela perdeu o bebê que estava esperando de apenas três meses. Ela segue aqui nessa unidade de saúde, né, e com 75% do corpo queimado, por isso, uma situação bem delicada, o estado de saúde dela. Ela informou, na hora do socorro, que cozinhava com álcool, porque não tinha gás de cozinha em casa. E aí, ao manusear o objeto e o álcool, as chamas atingiram o recipiente que estava o produto, o álcool. E aí, esse recipiente explodiu. E aí, foi tudo em cima dela. Por isso, a gravidade dos ferimentos. E, infelizmente, ontem ela veio perder esse bebê. A vítima tem 33 anos, Bruno. Obrigado. Eu lembro do dia em que nós mostramos essa matéria. Infelizmente, as pessoas ainda tentam, mesmo com tantos exemplos que nós mostramos na TV. Mesmo com tantas coisas que nós mostramos. Isso aqui é pra você, ó, que está em casa agora me acompanhando. Reforçar o cuidado pra dona de casa. Minha amiga dona de casa, que está agora preparando o feijãozinho, que está preparando aí o almoço, né? Está colocando já cedo no fogo aquela feijoada. Está colocando agora aquele bodinho. Eita, rapaz! Está preparando aquela galinha, o almoço especial da sexta-feira. Cuidado, minha amiga. A senhora, quando for fazer o almoço, tem que ter o cuidado. Você, olha, acidentes de trabalho acontecem em todas as profissões. E cuidar da casa também é uma profissão. Se você está aí na sua casa agora, preparando o almoço, preparando o feijãozinho, é um trabalho. E você tem que ter cuidado pra não acontecer um acidente de trabalho desse com você. Que tipo de acidente, Bruno Pereira? Você tem que ter cuidado com a panela de pressão, que é um perigo a panela de pressão estourar. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com queimadura. Cuidado pra não cortar o dedinho na hora de partir lá o frango, né? Na hora de partir a tomate, na hora de picar a cebola. Tem que ter cuidado também. E o cuidado redobrado, principalmente, com a questão de fogo. Cuidado com o botijão que às vezes está vazando, né? Se está um mau cheiro de gás, chamam alguém que trabalha com isso. Não vai inventar de mexer, não vai inventar de colocar fogo no botijão, porque acaba piorando a situação. E não vai tentar também. Faltou o gás, não vai tentar de substituir esse gás, minha gente, por álcool, não. Não dá certo substituir. O álcool não é feito pra isso. O álcool não é feito pra essa finalidade de você utilizar ele em casa como fim de combustível. Não dá pra fazer isso dessa maneira. São seis e dezesseis agora, olha, daqui a pouco nós vamos conversar com...